Mano do céu, mano do céu, não acredito nisso, mano. Velozes Furiosos, velho, Velozes Furiosos 9, na moral, não acredito, mano, eu quero ver os carros, eu só quero ver os carros, mano, os carros, pra mim é tudo, eu só quero ver todos os carros que vai aparecer nesse vídeo, mano, e eu tenho certeza que todo mundo quer, olha, Dodge Charge SRT, mano, vamos ver mais um aqui, vamos ver mais um aqui, olha ele, ô brabo, ô brabo, vamos ver mais um, vamos ver mais um, cadê, cadê, aparece mais um carro, miserável, aparece mais um carro, Olha lá, olha lá, apareceu o Challenge, olha o Challenge, olha o Challenge, o Challenge é um novo, eu não sei, mano, eu não sei, a gente vai ter que analisar isso aqui muito bem, velho, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eita, mano, picaram o pau nele ali, picaram o pau nele ali, mano, aí ela é, ó, ordinária, mulher ordinária, aquela mulher ali é ordinária, eita, mano, deu uma anucada ali na parede ali, mano, olha lá, porradeiro, porradeiro, nossa senhora, isso aí virou carga explosiva, mano, isso aí, Eita de acha É, é fio, né, é fio, né, este ano, olha lá, olha lá, M600, apareceu um M600 ali já, vamos ver mais um, vamos ver mais um, mano, minha nossa senhora, eu tô muito ansioso, velho, tô muito ansioso, cadê, mais carros, mais carros, mano, mais carros pra mim Ah, não, mano, minha internet tá ruim, mano, olha isso aí, tá carregando, tá carregando a vida inteira, velho, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que dar um jeito, eu vou, mano, quer saber, mano, eu vou, eu vou atrás desses carros, vou juntar todos os carros Que foram usados, entendeu, nesse trailer, e vou mostrar pra vocês aí, beleza, vou mostrar todos detalhadamente, todos eles que vai ser usado no Velozes Furiosos 9 Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo um vídeo um pouco diferente pra vocês, beleza? Um pouco diferente Manos, mas o vídeo é interessante, beleza? Eu só peço a vocês que deixem aquele likezão, vocês já viram o que vai ser o vídeo, né, mano? Que no início do vídeo vocês viram o que que é, então eu peço a vocês que deixem aquele joinha, mano, que isso ajuda muito o canal, isso é muito importante Não sei nem como explicar como que é importante isso, então deixa o joinha aqui no vídeo aqui, ó, não custa nada, só clicar aí, já fortaleceu E se inscreva aqui pra você fazer parte dessa caminhada rumo aos 3 milhões, beleza? Eu conto com todos vocês E, mano, pra quem não sabe ainda, eu sou um cara viciado em Velozes Furiosos, já assisti a franquia um monte de vezes, velho, um monte, um monte mesmo Sou viciado, não é à toa que a minha série Vida de Jovem, que eu criei, fui o primeiro a fazer Eu criei no intuito de fazer, é, inspirada no Velozes Furiosos, que a primeira temporada lá foi inspirada no Velozes Furiosos 3 Que no caso foi um desafio em Tóquio, beleza? Então quem me acompanha das antigas sabe, mano Eu sou fã, fã mesmo das antigas, beleza? Então hoje, mano, hoje saiu mais um trailer do Velozes Furiosos 9, beleza? Saiu mais um trailer e eu tava observando os carros e veio na minha mente em trazer os carros do Velozes Furiosos aqui no GTA, beleza? Meu bonequinho tá até com uma cara de espantado ali, olha ele, ó, ó Tá até com cara de espantado porque, mano, eu consegui unir todos os carros Todos os carros estão ali, beleza? Vocês vão ver agora Se faltar um ou outro, eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se faltar um carro, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, beleza? Que eu vou tá dando uma analisada pra ver se eu consigo trazer talvez uma parte 2, beleza? Deixa aquele likezão pesadão aí, que vai ajudar pra caramba Tô aqui já com o meu carro do Vida de Jovem, beleza? Que é o Mustang 2015, tô aqui com ele aqui, ó, pesado E a gente vai chegar, olha lá, mano Olha eles lá, ó Todos, todos estão ali, ó, todos Beleza? Vamos fazer chegando devagarzinho, vamos fazer chegando devagarzinho Nossa, esse gráfico tá bonito, hein, mano? Vou te falar, hein, vou te contar, hein? Vou fazer chegando devagarzinho porque, manos Eu vou fazer um Rockstar Na verdade, eu vou fazer um Rockstar Editor pra vocês agora, manos Vou fazer um Rockstar Editor pra vocês Depois que eu mostrar todos detalhadamente Eu volto aqui, beleza? Vou fazer um Rockstar Editor pra vocês Voltamos, galera Vocês viram aí no Rockstar Editor, um por um E, manos, vou ser sincero pra vocês Tipo, eu vou contar um pouco de cada aqui, beleza? Alguns eu não sei muito Mas eu vou contar um pouco de cada aqui Porque, velho Não tem um carro ruim Não tem um carro ruim Todos eles são carros tops aqui de linha Beleza? Ó, esse daqui é o Mustang, beleza? Se eu não me engano, mano É o 2020 Não faço ideia, mano O ano dele Mas esse Mustang vai ser usado pelo John Cena, beleza? Que no caso é irmão do Vin Diesel Ele vai ser usado por ele Nessa cor E com essa listra Lá no filme Se vocês assistiram o trailer Vocês vão ver Que ele aparece com esse carro lá Beleza? Então, o Mustang foi o primeiro Que a gente tá dando uma analisada aí Esse aqui é o Dodge Charger, beleza? Dodge Charger SRT, mano Que no caso que é o Toretto O próprio Toretto Vin Diesel Vai tá usando Esse carro aqui, beleza? Só que ele lá tem umas listras aqui em cima Só que esse mod aqui não tem as listras Pode crer Então, eu trouxe ele mesmo assim Tô trazendo na cor certinha Que tá lá no trailer, beleza? Pra não confundir vocês Então, esse é o Chargerzão Que ele vai vir aí espancando Vai ter até um duelo aqui Entre esse Charger e esse Mustang aqui Vai ser louco, beleza? Lembrando Esse Mustang aqui, ó Ele é mais novo O meu ali, ó É mais antigo O meu é 2015 Esse aqui, acho que é 2020 Beleza? A frente muda um pouco Se vocês forem olhar Esse daqui, mano Foi quando saiu o primeiro trailer Meu coração até bateu mais forte Por quê? Porque é o carro do Ram Beleza? E quem lembra da RX-7 Lá no Desafio em Tóquio? Quem lembra? Aquela RX-7 Foi um dos carros mais famosos Do Velozes Furiosos, mano Um dos carros mais famosos, beleza? Tipo Eu acho que é tão famoso Tão famoso Quanto o Charger ali, ó RT-70 ali, entendeu? É tão famoso Quanto o Skyline do Brian Eu acho que é famoso A esse nível, beleza? Então, tipo assim, mano, ó Ele voltou Ele vai voltar No Velozes Furiosos 9 E, mano Ele veio com o Supra Beleza? Que também é uma marca japonesa Ele veio com o Supra Porém, mano Ele veio com a mesma plotagem, beleza? Os mesmos adesivos Do mesmo estilo que a RX-7 Pra bater aquela nostalgia na gente Tá ligado? E realmente ficou muito top, velho Eu até mandei Esse carro eu mandei fazer, beleza? Pra poder... Eu tá usando Mano, eu uso ele no Vida de Jovem também Então eu mandei fazer Com essa textura e tal Com esses adesivos E o carro, tipo O mod tá incrível O mod aqui, mano Os mods que eu compro São incríveis, mano Ó Não buga A perna Não buga nada Tudo bonitinho Se eu quiser equipar ele todinho aqui Eu equipo Beleza? Porque Foi uma parada que o cara fez Especialmente pra mim Esse daqui Eu não vou nem falar pra vocês, né? Máquina Mortífera Eu uso ele desde sempre, mano É o carro mais famoso Do Vida de Jovem E, mano No primeiro trailer Ele apareceu ali Um pouquinho só Não apareceu muito não Mas apareceu um pouquinho ali Tá ligado? O Dom ali, tipo Dando uma revisão nele Tá ligado? Na oficina dele Lá na casa dele Ele apareceu um pouquinho Não sei se ele vai aparecer Nesse estilo aqui Nesse filme Mas ele tava lá Então eu coloquei ele aqui Porque ele não pode faltar Esse aqui é Do primeiro Veloz e Furiosos Então, mano Merece estar aqui Beleza? Ele aparece muito Com esse Dose Charge aqui, ó Esse aqui é 1970 Esse preto aqui Esse cinza aqui É 1969 É um ano mais velho Beleza? Então Mas esse aqui Aparece muito No trailer Aparece muito Se você for reparar, mano Ele aparece muito E pra você ter A diferença dele É que, tipo assim, ó Olha a lanterna traseira desse E olha a lanterna traseira desse Esse aqui são as bolinhas Beleza? E esse aqui É duas faixas, né? De lanterna Então Esse aqui ele usa muito No trailer eu vi que ele usa bastante Ele vai usar, então, no filme muito Esse 69 aqui Beleza? Esse Charge 69 E eu tô muito ansioso E quem lembra Que no episódio Não lembro qual episódio Não vem em mente agora No Vida de Jovem Antes de lançar qualquer trailer Eu já peguei esse carro aqui Que no caso foi a Letty Que fez esse carro Pro TJ Pai lá Beleza? Por que que eu fiz ele? Porque, mano Eu já tinha visto Spoiler Do Veloso Furioso 9 Então, antes de lançar A trailer Antes de lançar qualquer coisa No Vida de Jovem Eu já tinha esse carro Beleza? E ele tá aí sumido aí Qualquer coisa aí A gente volta com ele na série aí Pode crer? Esse daqui, mano Como vocês podem ver É o M600, mano É um carro, tipo Totalmente diferenciado Beleza? Eu esqueci o nome Da marca dele, mano Mas é um nome bem complicado É um M600 Que aparece com aquela Veiaca lá A Veiaca Ela tá dirigindo ele Acelerando com força O Don tá no carona ali Beleza? O Dominique Tá no carona Ele até puxa o freio de mão Pra fugir da polícia E é esse carro aqui Com essa cor Beleza? E ele vai aparecer, mano O M600 Você pode ter certeza Tá até na capa do filme também Ele tá Beleza? O M600 tá aí de boa Esse daqui, mano É o carro Da irmã do Don Beleza? Que no caso É o Chevrolet É o Chevrolet? É Chevrolet Chevrolet Nova Nova SS Beleza? É um clássico aí Eu não gosto muito Desse estilo de design Aqui desse carro aqui Beleza? Mas ele vai aparecer E vai cantar de quina Nesse filme Olha só o que eu tô te falando, hein Vai cantar de quina Você vai ver, mano O Nova SS Vai cantar de quina Eu tô vendo de longe Esse aqui aparece um pouco também Que no caso é o Toyota Acho que é GT86 O nome dele Se eu não me engano Ele aparece nessa cor também Beleza? Então ele deve aparecer ali Como eu falei Eu não tenho muitas histórias De todos os carros Aqueles lá do início Eu tenho mais Eu conheço mais Beleza? Esse aqui então apareceu O Akura Aqui também apareceu Beleza? Ele apareceu Ele tá até na capa Do filme também Eu tô trazendo todos os carros Com a mesma cor Beleza? E... Então ele tá lá Então ele vai aparecer Ele vai aparecer O Akura vai aparecer Esse carro aqui E esse daqui Meu parceiro É o Chevel Beleza? Chevel aqui, ó Poderoso, mano Esse carro aqui É do Vida de Job também É do avô do TJ Beleza? Então Ele também vai aparecer Só que eu tô meio Confuso, galera Tô meio confuso Por quê? Porque, meu irmão Tem uma parte do trailer Que tá lá rolando Não dá pra ver muito bem Qual carro que é Não dá pra ver Porque é uma cena muito rápida Aí eu não sei Se é esse aqui O Chevel Beleza? Ou se é o Nova Que no caso é esse aqui, ó Eu não sei Qual dos dois que é Na parte do trailer Então eu coloquei ele aqui Só de precaução Porque se ele for aparecer, mano Ele tá aqui já Na nossa lista aí De todos os carros Que vão aparecer, mano Falaram pra mim Que vai aparecer um Jeep também Que no caso É esse Jeep aqui, ó Não, não é esse aqui não Pera aí No caso é esse Jeep aqui, ó Falaram que ele vai aparecer Beleza? Só que eu não vi, mano Eu não vi Então eu não posso Colocar aqui pra vocês Falaram que ele vai aparecer Tá aí Se ele for aparecer Não tô em dívida com vocês E se faltou algum carro Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Exatamente agora Comentem aí Falar Tá faltando carro tal Carro tal Carro tal Que eu vou trazer pra vocês Aqui uma parte de dois Talvez E vou falar Qual que são os meus preferidos Vocês devem saber Já qual que são Os meus preferidos Beleza? E, mano Eu tenho moral De fazer um vídeo Tipo Mostrando todos os carros De todos os Velozes Furiosos Beleza? Ou separadamente Falar Mostra todos os carros Do Velozes Furiosos Desafio em Tóquio Mostra todos os carros Do primeiro Velozes Furiosos Mostra todos os carros Do mais Velozes Mais Furiosos Mano Eu tenho moral de fazer Sacou? Ó o zumbi Ó o zumbi Ó o zumbi Ó Tem alguém aqui comigo Tem alguém aqui comigo Então, mano Eu tenho moral de fazer Um vídeo dessa forma Beleza? Só preciso que vocês comentem Aqui embaixo, mano Comenta aqui Que eu vou Que eu vou estar dando analisado Se muita gente pedir Eu trago, beleza? E se tiver muito like Também, mano Também serve Então, clica no joinha Já pra fortalecer E tá aqui, mano Todos os carros Saindo Ó, todos os carros Saindo do forno Todos eles, mano Vão aparecer Você tem ideia disso, mano? Velozes Furiosos É uma franquia muito top Muito incrível, mano Eu não canso de assistir E todos esses carros aqui Ó, não apareceram ainda Não apareceram ainda Tipo, não Porque não rolou o filme, né? E eles vão aparecer Pra vocês, mano Vão aparecer pra vocês Em filme Imagina que loucura Que vai ser, mano Eu estou muito ansioso Pra assistir Vocês não fazem ideia E tá aí Todos os carros Espero que todos vocês Tenham gostado desse vídeo, mano Fiz com muito carinho E é isso aí Deixa aquele likezão Compartilha pros seus amigos Porque eu tenho certeza, meu parceiro Eu tenho certeza Que seus amigos Não viram esses carros aqui Eu tenho certeza Você sabia que esse carro aqui É tal? A cura? Você sabia? Se você não sabia, mano Já acertei Você sabia que esse aqui É tal? Eu tenho certeza Você não sabia, mano? M600 Você sabia o nome desse carro? Você não sabia M600, mano Ó Esse aqui, ó Você sabia a diferença desses dois? Não sabia Não sabia Entendeu? Então Tá aí, mano Sempre trazendo aí Tirando um pouco de dúvida Se eu errei alguma coisa Desculpe, mano Como eu falei Eu não sou nenhum expert Não sou crítico de filmes Mas Eu tento fazer o máximo aqui Pra trazer um conteúdo de qualidade Pra você Deixa aquele likezão Se inscreva aqui no canal Compartilhe pra geral, mano E é isso aí, mano Quero ver todo mundo tirando o print aqui E postando lá nos stories Me marcando que eu vou repostar, hein Tamo junto É nóis E até a próxima Se inscreva no canal